De volta com o Bons Demais, eu já volto pra te falar do Colégio Cristos, que fica localizado na zona norte da capital e é referência. Educação infantil e ensino fundamental. Garanta a vaga do seu filho para o ano de 2016. Mensalidades acessíveis, salas arejadas. Faça a escolha certa e prepare-se para todos os desafios. O colégio conta com uma equipe preparada para ensinar com eficiência. Com certeza, no Colégio Cristos, seu filho vai estar preparado para o futuro. Avenida Educa de Caxias, bairro Água Mineral. Telefone pra contato no seu vídeo. Que o teresinense é apaixonado por sushi, isso não é novidade, né? Mas agora eu vou te mostrar o mais novo point, onde você vai poder saborear o melhor sushi da sua vida. E o melhor sushi tem que estar também, claro, na melhor esquina da cidade. Eu estou te falando da Esquina do Sushi. E olha, gente, a Esquina do Sushi é recém-inaugurada. Eu estou aqui conferindo toda essa maravilha e já encontrei essa princesa aqui, a Melissa, que eu já soube que é apaixonada por sushi, não é isso, Melissa? Sim. O que você mais gosta? Dos hot, de qual? Dos hot. Dos hot? Você come assim, quantos em média, me conta? Uns 10, 11. Tudo isso, Melissa? Olha, eu sou entrosada mesmo, já entrei aqui na Esquina do Sushi, mas hoje eu vou sentando logo aqui na mesa dos meninos, do Danilo e do Ângelo. Me conta, estão gostando aqui da Esquina do Sushi? Sushi é, está aprovado. Melhor sushi do mundo. Olha, na melhor esquina, né? Melhor esquina também, é. Agora me conta, Ângelo, você é apaixonado por sushi? Sou sim, é muito bom, gostoso demais. Espero que está faltando aqui no nosso bairro. É, né, gente, eu estava percebendo que tinha essa necessidade de ter um lugar como esse por aqui, né? Muito, muito, muita necessidade mesmo. E a pessoa agora está aprovada, né? Eu estou sabendo que o pessoal saia daqui para ir comer sushi em outro bairro, agora não tem mais essa, não é isso? É, agora bem próximo, ficou bem melhor. Turma reunida aqui na Esquina do Sushi só pode ser coisa boa, não é isso? Eu quero saber o que vocês estão achando. Vieram privilegiar aqui hoje a inauguração da Esquina do Sushi. Está aprovado, sushi? Com certeza, está aprovadíssimo. E aí, você, o que achou? Eu ainda não provei, mas eu vou aprovar quando vier. Olha, me conta, você é fã de sushi? Adoro, vou vir sempre. Come quantas peças, assim, mais ou menos? Não, não como muito, muito, muito não, mas gosto bastante. Não é porque sushi é pequenininho, mas enche, né? Com certeza. Me conta, e você aprovou aqui o lugar? Está tudo aprovado? Sim, muito bem localizado e a parceria eu acho que vai dar super certo, Esquina do Sushi, Esquina do Caranguejo. Não é, menina, deu o que colou, né? Essas duas esquinas. Com certeza. É o diferencial, né, daqui do lugar. Não é, a pessoa vem, come o sushi e de repente já tem a opção de atravessar a rua, está na Esquina do Caranguejo. Com certeza. E você vai falar que a esquina aqui é um ponte super agradável, né? É, sim. E olha só quem eu acabo de encontrar aqui, minha gente, o Felipe, que já é cliente da Esquina do Caranguejo e veio prestigiar a inauguração da Esquina do Sushi. Me fala, Felipe, gostou? Aprovado? Aprovadíssimo, já era cliente já da Esquina do Caranguejo, agora mais essa novidade aqui perto já aqui da nossa casa e muito bacana, achei muito interessante, já que não tem nenhum sushi aqui em pé. E agora essa novidade aqui para facilitar, né, nossa Zito, que um sushi sempre é bem-vindo, né? E sem falar também da receptividade, né, porque o Pablo é uma pessoa que recebe a gente sempre muito bem, né, isso? Sempre. O Pablo, sou amigo dele desde pequeno, a gente criado junto e ele aí dando mais essa novidade para nós e é um prazer estar aqui frequentando a Esquina do Sushi. E, gente, olha, por aqui o movimento não para. Toda hora chegando gente, todo mundo querendo saborear do melhor sushi da cidade, que é agora aqui, o Mais Noivo Point, que é a Esquina do Sushi. E aqui do meu lado, olha, os dois responsáveis por tudo isso que está acontecendo, meninos, este já, parabéns pelo novo empreendimento, parabéns pela equipe que vocês conseguiram reunir aqui e pela casa que está maravilhosa, né? E isso, Michel, me fala, me fala como é que é estar aqui hoje inaugurando a Esquina do Sushi. É uma satisfação imensa estar aqui podendo realizar esse, para mim era um sonho montar meu primeiro negócio, juntamente com meu parceiro, meu sócio Pablo, compadre também, certo? E é isso aí, a casa é boa, trabalhamos muito, dois meses de muito trabalho, muita luta, muitos obstáculos, mas está aí, está sendo um sucesso. Todo mundo já aprovou, e era o que estava faltando aqui no bairro do Planalto Uruguai, não é isso, Pablo? Me conta como é que é para você hoje, que já tem um sucesso aqui do lado, que é a Esquina do Caranguejo, agora está aqui com a Esquina do Sushi. Para a gente é um prazer muito grande, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, e hoje estamos realizando mais um sonho, que é a inauguração da Esquina do Sushi. Já temos a Esquina do Caranguejo aqui ao lado, e estamos trabalhando em cima da necessidade, que na região precisava de um sushi conceituado, e nós estamos trazendo a galera jovem, os clientes todos, agregando valor. Esquina do Caranguejo, Esquina do Sushi, e temos só muito trabalho pela frente, e agradecer a Deus e a toda a equipe maravilhosa que pôde concretizar esse sonho. Gente, agora eu também sou filha de Deus, né? E depois de todo mundo falar que o sushi é o melhor sushi da cidade, é claro que eu fiquei com mega vontade de provar. Eu sou super fã de sushi, adoro. E olha, já estou comendo horrores aqui. Esse aqui está muito bom, gente, que delícia. Olha, aprovadíssimo. Desde já já convido todo mundo para vir conhecer o melhor sushi aqui, o Novo Point, no Planalto Uruguai. A Esquina do Sushi, olha a esquina da cidade, com o melhor sushi. Olha que delícia. E olha, se você está procurando uma escola de excelência distante dos engarrafamentos, então venha para o Centro Educacional Machado de Assis. Aqui seu filho aprende muito mais, encontrará o prazer de estudar. Lá você vai encontrar baby, judô, balé, inglês e acompanhamento escolar. O valor da matrícula também não tem acréscimo para quem pagou nos meses de novembro e dezembro, tá bom? E olha, não para por aí. Tem promoções especiais para parentes. Se você tem um irmãozinho que estuda no colégio, você tem desconto. Se tem um primo, também vai ter desconto. Olha que mara. Da educação infantil ao sexto ano, manhã e tarde, rua México no bairro Cidade Nova, Centro Educacional Machado de Assis. Venha compartilhar a alegria de ser sema. E agora eu quero te falar mais uma vez da IUP, tá bom? Que eu quero te mostrar o look que eu estou usando hoje aqui no Bom Demais. Olha só, um macaquinho lindo, super leve, solto. O nosso clima, que o solzão está bombando. Olha, esse macaquinho é tudo, hein? Eu super adorei, faz super meu estilo. Olha que mara, lindíssima. Essa estampa dele tá linda, modelo lindo. Gente, e vestes super bem, sério mesmo. Eu só quero te mostrar o que eu estou usando hoje aqui no Bom Demais. O próximo sábado eu volto com um programa inédito, cheio de novidades, pra você que curte o Bom Demais. Não me abandona não, tá? Em 2016, a gente tá juntinho aí de novo. Beijo, gente. Bom demais começar o ano com vocês. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Cadê? Cadê você? Cadê você? Que deu um nó? Cria os sonhos e depois desfaz. Mas te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Mas, se for pra ser desse jeito, sem compromisso e o respeito, mas não quero mais. Eu não quero mais te amar demais. Me entregar demais pra você dizer que tanto faz. Não quero mais. Eu não quero mais te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz. Eu não quero mais, não quero mais. Eu tô aqui, só há dois passos de você.